E mais uma escola municipal foi alvo de bandidos em São José do Rio Preto. Dessa vez foi no Parque Residencial Romano Calil, hoje de madrugada. Segundo a polícia, os ladrões pularam o muro do local e fugiram levando parte do aparelho de ar-condicionado de uma das salas. Nós já mostramos aqui no SBT Interior que só no mês de outubro foram 14 registros de furtos em escolas na cidade. Na última segunda-feira, esta escola municipal no Jardim Simões também foi invadida. Os suspeitos arrombaram uma das portas e tomaram Danone, que deveria ser consumido pelos alunos. Estas outras fotos mostram como ficou a escola Silvio de Melo, no bairro Eldorado. Quatro indivíduos foram flagrados praticando atos de vandalismo. Eles arrombaram portas, quebraram e reviraram os armários. Nesta outra escola, também na região norte da cidade, um homem de 35 anos foi detido pelos guardas municipais. Ele estava com uma faca e tentou fugir. Bom, a Prefeitura de Rio Preto informou que pretende instalar câmeras para melhorar a segurança nas escolas municipais. Bom, a Prefeitura de Rio Preto informou que pretende instalar câmeras para melhorar a segurança nas escolas.